Não existe ninguém mais teimoso que o Manfredo. Filha, você viu o telefone por aí? Tô precisando ligar pra Sky pra tirar uma dúvida da nossa assinatura. Pô, pai, faz isso online. E a Sky tem atendimento online? Lógico. Manda um e-mail ou fala com o atendente no chat do site da Sky. Eu prefiro ligar. Tudo bem? Sim, você pode ligar pra Sky e tirar suas dúvidas no atendimento eletrônico. Mas enquanto isso, seu filho já resolveu tudo pela internet. Acho que eu vou pedir uma pizza. Será que a pizzaria tem chat também? Tchau. Tchau.